Nova York quer implementar a primeira tarifa de circulação de veículos nos Estados Unidos, mas a medida enfrenta uma dura oposição, inclusive por parte dos motoristas dos icônicos táxis amarelos. A grande metrópole quer seguir o exemplo do que ocorre em Londres e Singapura para melhorar a qualidade do ar na cidade e descongestionar as engarrafadas ruas de Manhattan. Autoridades de Nova York pretendem criar a primeira tarifa de circulação de veículos nos Estados Unidos. A ideia também busca aumentar a receita essencial para modernizar um sistema de metrô em ruínas usado por cerca de 4 milhões de nova-iorquinos todos os dias. Mas o caminho tem sido tortuoso, já que enfrenta uma dura oposição, inclusive por parte dos motoristas dos icônicos táxis amarelos. Eles dizem que as taxas seriam repassadas no valor da corrida, tornando o táxi menos atrativo para turistas e moradores. Prevista para entrar em vigor em 2024, a medida já foi contestada na Justiça, o que expõe a dificuldade de se tributar os motoristas em um país onde o carro é o rei do transporte. As autoridades insistem em que a cobrança da taxa ajudará o meio ambiente ao reduzir a poluição. Ela ainda tornaria o tráfego na agitada cidade mais eficiente, reduzindo o tempo de deslocamento.